O processo de prisão desses cinco policiais militares e um civil aqui de Mossoró, ele obedeceu todos os requisitos previstos pela legislação. Então, cumprindo ordens judiciais, foram executados mandados de prisão, mandados de busca e mandados de condução coercitiva. Então, houve por parte aqui dos policiais militares uma manifestação no mesmo dia e logo depois da prisão, alegando que a execução desses mandatos transcorreu com algum excesso por parte dos policiais que executaram. Então, esse assunto foi tratado comigo na reunião de hoje que tive com os policiais e determinei ao comandante de policiamento interior que instaure investigação para se apurar aquilo que foi feito em excesso e confirmando o excesso, os encarregados serão responsabilizados.